Música Meu nome é Fernando Uzu, estou aqui no Brasil desde 1995, vim com 13 anos. Música A Vinda Paulista é um local muito especial para mim, desde que eu saí da China eu vim diretamente para cá, onde minha família tem negócio aqui, eu vivo e trabalho nessa região desde quando eu cheguei no Brasil. Aqui é um dos dois shoppings da minha família, são 200 e poucas lojas e olha o tamanho da trabalheira que nós temos dia a dia. Aqui trabalha de domingo a domingo, mas é um orgulho poder trabalhar todos os dias, porque nosso imigrante vem para cá no Brasil, é para trabalhar, é para fazer o país crescer e para melhorar a sociedade. Música Aqui é a Vinda Paulista e o centro financeiro do São Paulo e também do Brasil. Mas para quem mora e trabalha aqui, opções de lazeres também não faltam. Exemplo, aqui é o Museu da Arte São Paulo, que é bonito por fora e rico em recursos culturais por dentro. Música Esse é o quadro rosa e azul, é o quadro pintado pelo Renoir, é a obra de arte mais importante aqui do acervo. Música Temos aproximadamente 250 mil chineses que moram na cidade de São Paulo. Para isso, nós temos bastante opções de restaurantes chinês. E China Garden é um dos melhores para a gente indicar para vocês conhecerem. Música Então, eu faço questão de levar meus amigos brasileiros para conhecer restaurantes chinês, que é uma forma que eu consigo apresentar um pouco de cultura chinesa para os meus amigos brasileiros. E a comida chinesa, a forma de se servir é um pouco diferente do Brasil. Cada um come aquilo que você monta. Chinês não, eles servem mais de 20 pratos na mesa. Aí todo mundo vai pegando um pouquinho de cada. Música Eu sou do PTB, líder de bancada há 28 anos. Eu sou filiado no PTB também e preside um departamento importante do PTB, que é o PTB Oriental. O meu trabalho, basicamente, trago as demandas da colônia chinesa. Eu sou empresário e também sou presidente de um departamento de um partido importante, que é o PTB. Eu me dedico bastante no meu trabalho, porque é uma realização pessoal. Eu tenho o sonho de ser um grande empresário, então estou batalhando para isso. Mas também eu tenho muita simpatia pela área política. Música São Paulo é uma mega cidade. É uma cidade que tem muitos prédios, muitas ruas, muitas avenidas, mas também tem várias áreas de lazer de verde também. A Ibirapuera, o Parque Ibirapuera, é um dos mais conhecidos cidades de São Paulo. É um parque enorme, fica 100 cidades, na área nobre. E quando puder, quando sai do meu trabalho, no final do dia, eu gosto de passar aqui para relaxar um pouco minha mente. Música Música